As coisas que eu escuto, ninguém pode escutar, eu acho que minhas orelhas são especiais. Quando os sons são altos, são muito altos, quando os sons são baixos, também são muito altos. Eu tenho tanto orgulho das minhas orelhas. E esses são os sons que eu escuto, agora escute. Você ouve o som, o som dos grilos, cantando na floresta, fazem uma festa, o som dos grilos. Esses são os sons que eu escuto, as minhas orelhas não são uma belezura. Algumas são tão grandes, outras tão pequenas, algumas são caídas. É difícil nelas não tropeçar, às vezes até balançam. E eu adoro olhar, mas o que é mais importante é que elas me ajudam a escutar. Muito bem, vamos lá. Eu ouço o som das árvores, o zumbido das abelhas no ar, o sapo atleta a se exercitar. Eu ouço até as pulgas falando que as minhas orelhas são uma beleza com certeza. Bloquinhos musicais